Durante a prática de atividade física, é comum encontrar pessoas que não se hidratam corretamente e até mesmo esquecem de tomar água durante os exercícios. Essa prática pode desencadear quadros de desidratação, principalmente quando os exercícios são praticados em ambientes muito quentes e úmidos. Hoje a gente conversa com o médico urologista Flávio Antunes, que já está conosco. Muito obrigado, doutor Flávio, por ter aceito o convite da nossa equipe e falarmos um pouco sobre essa situação. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a toda a sua equipe e ao seu público. Qual é a forma correta para a gente se hidratar? Patrick, é importante iniciar dizendo o que é desidratação. A desidratação é a diminuição do líquido e dos eletrodes, eletrodes, que são as substâncias que estão no nosso sangue, no nosso organismo, que vão fazer com que o nosso organismo funcione normalmente. Líquidos e eletrodes? Eletrólitos. Eletrólitos. Sim, que são o sódio, o potássio, o cálcio, dentre outras várias substâncias. Quando a gente está correndo, fazendo um exercício em casa ou não, ou uma atividade em casa, a gente sua, né? Sim. E o fato de suar, já é a desidratação ou não? Não, o suor ou a transpiração é normal, né? Todos nós, quando fazemos atividade física ou quando estamos em um local com muito calor, vamos transpirar, vamos suar. Essa transpiração, na transpiração, a gente perde, então, líquidos e esses eletrólitos, essas substâncias. O que é importante é que a gente reponha essas substâncias, né? Para que não ocorra essa diminuição, que é a desidratação. E qual é a forma correta para a gente se... Sim, o ideal, quando se está fazendo uma atividade física, é estar tomando bastante líquido, né? Uma água, hoje tem várias substâncias aí, principalmente quem faz academia, tem o costume de ver que são substâncias que já vêm com os eletrólitos, né? Então, normalmente, uma pessoa deve ingerir de 30 a 50 ml de líquidos por dia, por quilo. Numa média, em torno de 2 litros por dia de ingestão de líquidos, né? Quando a gente faz atividade física, aí a gente deve aumentar essa ingestão. Então, normalmente, a gente, a cada 10, 15 minutos, deve parar um pouquinho e tomar pelo menos um copo aí de entre 50 e 100 ml de líquido. A água de coco e a água normal, qual é a melhor para reidratar? As duas são boas. A diferença é que a água de coco, ela tem glicose, né? Então, quando você, principalmente, está fazendo atividade física, a glicose, o açúcar, principalmente para quem não tem diabetes, não tem contraindicação para ingerir o açúcar ou a glicose, ela é melhor que dar mais energia. Então, além de repouso eletrólitos, ela ajuda um pouco também na energia. Suco é aconselhável? Sim, principalmente o suco de fruta, né? Suco de fruta, frutas cítricas, principalmente, mas suco de fruta de uma maneira geral, sim. Eu não sei se o senhor tem percebido, mas a gente viu que virou moda muitas pessoas agora andarem com a sua garrafinha, né? O senhor deve ter percebido isso. Sim, com certeza. É garrafinha no escritório, garrafinha no ambiente de trabalho, até no carro mesmo lá. E quando sai, vai com a garrafinha na mão, com água, espero, imagino, imagino eu. Mas o fato daquela água estar ali horas armazenada, não se sabe que horas foi colocada, qual a orientação que o senhor dá para essas pessoas? Patrick, tem que tomar cuidado, né? Porque, assim, eu, como médico urologista, então, a questão da injeção líquida e da hidratação adequada tem muito a ver com várias doenças e patologias aqui que eu trato especificamente. Então, eu estou sempre, eu dou esse exemplo, eu estou lá no meu consultório atendendo, eu estou lá com a garrafinha, com um copo de água, no carro eu tenho também. Tem que tomar cuidado com essa questão de contaminação, né? Então, o ideal é você colocar ali uma água, um suco e naquele dia, no final do dia, trocar. Então, está sempre trocando, né? Porque você deixar um, dois, três, quatro dias vai provavelmente contaminar, aí vai ter bactérias e vai aumentar o risco de ter uma infecção. Que tipo de problema uma pessoa desidratada pode ter e quais são esses sintomas? A desidratação nas fases iniciais leva a sintomas como sonolência, indisposição, não tem muita vontade de fazer as atividades que está acostumada e quando ela se torna mais grave, ela pode trazer consequências também muito mais graves. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, crises convulsivas e essa diminuição do líquido e desses eletrólises, essas substâncias que estão no sangue, pode levar até a morte, até o óbito. O negócio é sério, né? Sim, é sério. Agora, e quem toma água demais? O excesso de água também é prejudicial? A hiperhidratação, quando uma pessoa é jovem, ela não tem problemas principalmente renais e cardiológicos do coração, geralmente não traz muitas consequências, né? Agora, se tem pessoas que têm esse tipo de problema específico, aí pode trazer consequências, tá? Pode trazer sobrecarga para o rim, pode trazer sobrecarga para o coração e isso levar, claro, os graves e até a morte também. A gente está aqui aliando essa entrevista ao fato de quem faz exercícios, né? E que acaba não se hidratando. Vale para qualquer idade? Vale para qualquer idade. A gente sabe que as pessoas que, a gente diz, os extremos de idade, as crianças e os idosos, elas são mais suscetíveis aos problemas da desidratação. Então, a desidratação pode ter consequências mais graves nessas pessoas. Então, essas pessoas têm que ter mais cuidado. No caso das crianças, a vigilância tem que ser dos pais, né? Com certeza. É isso. Os pais têm que estar acompanhando e estar de olho. Nas crianças, o mais comum, as causas de desidratação, são as gastroenterites, né? As diarreias, né? Então, tem que estar sempre de olho os pais. Agora, doutor Flávio Antunes, médico urologista, olhando aqui no caso das crianças, antigamente, no meu caso, enquanto criança, era correria, era na rua. Hoje, a criança, aspas, está sentadinha, está ali com o olho no computador ou no celular, jogando. Não está correndo. E não bebe água. A orientação é que também beba água. Mesmo que não esteja fazendo água. Com certeza. A gente tem uma necessidade diária independente de estar fazendo atividade física, Patrick. Então, quando se está fazendo atividade física, a necessidade é maior. Mas, se não estiver, também existe uma necessidade básica do nosso organismo. Ao dormir, é aconselhável tomar água assim como ao acordar ou não? Sim. O ideal é que se tome água durante todo o dia. Alguns casos específicos. E aqui eu vou dar um exemplo do caso do urologista, que a gente atende muito pessoas de mais idade, que têm problemas relacionados com a próstata e algumas pessoas têm uma tendência a urinar mais à noite por causa desses problemas de próstata, as alterações na próstata. Nessas situações específicas, a gente dá algumas orientações para os pacientes. Importante, né? Câmbra é sinal de corpo desidratado? Câmbra, geralmente, a câmbra está relacionada com o potássio, que é um tipo de eletróleo que eu comentei com você, né? Então, pode estar relacionado com a desidratação, sim. Pode estar relacionado. Sim. A diminuição do potássio, a alteração do potássio. Eu vou usar aquela conversa que o senhor talvez já tenha escutado. O cara diz assim, um amigo meu que bebe muito quando chega em casa... Sim, com certeza. Ele bebe destilado, não é cerveja, é o destilado, que a concentração de álcool é muito maior comparado com a cerveja. Mas ele fala, eu não tenho ressaca, porque a cada copo que eu consumo do destilado, eu bebo dois de água. Isso ajuda? Sim, nesse sentido, sim. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de bebida alcoólica para não estar estimulando as pessoas, né? Mas, sim, porque o álcool tem o efeito de levar à desidratação. Mais rápido ainda? É, sim. Então, o que acontece? Quando você toma a bebida alcoólica e toma a água associada, você diminui a chance de desidratação. E a desidratação é um dos principais fatores ou motivos pelo que se tem esses sintomas que a gente chama de ressaca, né? Então, quando não tem desidratação, vai ter menos esses sintomas. Tem gente que chega ao ponto do coma alcoólico, né? Sim, que também está relacionado com a desidratação, mas está relacionado com a intoxicação pelo excesso de álcool. O senhor falou da perda de minerais quando a pessoa está desidratada, né? Eu queria que o senhor voltasse a isso, porque caracteriza alteração no metabolismo. Sim, esses minerais ou esses eletrólitos, eles estão relacionados diretamente com todas as funções do organismo. Então, quando você tem alterações desses eletrólitos, pode haver vários tipos de alterações cardiológicas, renais, como eu comentei, leva a quase de crise convulsiva, parada cardíaca e até morte. O nosso corpo, né, doutor, ele é perfeito, né? Quando a gente precisa se reidratar, vem a chamada sede, né? Ele dá o sinal, não é isso? Sim. As pessoas têm atentado para esses sinais ou não? Muitas vezes, não, né? Esse é que é o problema. Principalmente, aquilo que a gente está falando, principalmente relacionado com atividade física, né? Está lá fazendo academia, está lá malhando. E nas fases iniciais, a desidratação, ela justamente dá também esse tipo de sintoma. Dá boca seca, vontade de tomar líquido. E muitas vezes as pessoas não valorizam esse tipo de sintoma, né? O que depois pode ter consequências. E a principal delas qual é? A principal é até a morte, né? A morte? É, a desidratação pode levar, inclusive, à morte. Parada cardíaca, pode levar à crise convulsiva e até à morte. Há pessoas que olham para o corpo de uma outra e aí dizer, franzino, magrinho, e diz que aquela pessoa está desidratada. É isso mesmo? Não, isso não corresponde. Mito. É, é um mito, com certeza. E pessoas um pouco mais acima do peso também podem, sem saber, estarem desidratadas? Com certeza, sim. Não tem a ver, a desidratação, ela não tem a ver com o peso, com o tamanho, idade, não. Muito interessante isso. Flávio Antunes, médico urologista, muito obrigado por sua vinda aqui com a gente e dividir o seu conhecimento. Muito importante, pessoal, tomar bastante água durante todo o dia e fazendo exercícios antes, durante e depois. Sim, com certeza. Eu que agradeço, Patrick, a oportunidade de estar aqui ajudando a esclarecer as pessoas. E estou sempre à disposição. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Bom dia. Bom dia.